Salve, salve rapaziada, vídeo novo se iniciando rapaziada, esse vídeo aqui é relacionado ao MC Daniel Tropa, o MC Daniel, ele acabou conhecendo o Gustavo Lima rapaziada Tava tendo um evento na casa do Rodrigo GR6 e tava alguns MCs da GR6 rapaziada O MC Daniel foi convidado, acabou indo e ele conheceu o Gustavo Lima tropa Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem, se vocês gostarem do vídeo, vocês curtem, compartilhem, se inscrevam No final do vídeo rapaziada, eu deixo meu comentário, é nóis, tamo junto, fique com o vídeo Família, agora eu tô indo conhecer uma pessoa que atualmente, no Brasil, ele é o homem Eu acho que é um dos homens que tem a carreira de mais sucesso no Brasil na música Eu duvido vocês acertarem quem é, tô nem acreditando, quando eu vi ele eu falo tipo Mano, tá porra Então, chuta aí quem é, duvido vocês acertarem Fala homem, beleza? Tô de boa Se foi pobre não me lembro Se fui pobre não me lembro Tem vida mais barata Tem vida mais barata, mas não presta Esse aqui é um dos homens que são, cara, que sustento Os caras vão ficar me pensando, será que ele me conhece? Não, o embaixador conhece, pô, o embaixador vai me conhecendo Os caras é dono do Spotify, pra ele não vai me conhecendo Caralho, mano, e aí? Essa resenha aqui Tá diferente, né vida? Tá diferente, né? Você viu? Pá E mais, como é que tem as coisas? Faz de boa, tranquilo Saço Porra, comeria Não, minha vida já chegou quase na cidade Mas no começo fazia, cadê? Eu tenho 21 Mano, quando eu tinha 21 Você teve 21? Nossa, cara, você tá semelho Você errou Queijo, rapaz, ele tá aqui com homem Eu vi o homem comendo piqui Eu já falei queijo Vou comer a minha Tem o arroz branco e tem o outro arroz Eu vi esse arroz do seu prato Eu tô pegando isso Aí já falei, o que? Vou comer lago piqui Não, meu pai, vou comer piqui Arroz? Piqui Arroz piqui Pega o pique dos moleque, caralho Bagulho é cheiroso, é cheiroso, ué? Você emocionou Não, eu fui na sua Eu fui na sua, mas confiar Vou confiar Vou confiar, Rodrigão, mas nesse aqui É bom, é bom Esse é bom, tio Mas não morde ele inteiro, hein? Você morde ou você morde? Você morde ou você morde? Não, eu não sei Eu também não queria Me deu um tênis da noite, mas não queria Um garfão, faca de olho Lógico, pode levar Ei, ei, ô, ô, Bill, ô, Bill Olha o presente do homem É pra ele trabalhar bastante Eu sei que ele trabalha bastante Olha o presente do homem aqui, ó Olha o presente do homem Olha o presente Eu sei que ele vai usar muito Vai fechar muitos contratos É, Bill, ó, ó Esqueça, aqui merece o mundo Obrigado, Augusto Tamo junto, viu? Tamo junto Tem Tom Limbo Do Echará E aí, Echará Mendes Braço meu aqui Aê, papas Aê, papas Calma aí, Bill A gata brisando Uma louca Era de óculos Passa em casa Depois tem o Porsche E o Davi, cara Tinha brincadeira Tinha na aula do funk, cara Respeita a história do homem, cara Patente alta da aula Bigode grosso O Davi já emagreceu Engordou Comprou carro Comprou carro Estou na música de 100 milhão De 300 milhão De 300 milhão Tem que respeitar a história dele, cara Ele não tem uma corrente de ouro Tia, safado e rico De verdade, ninguém nos mostra Eu sou, eu sou Safado Olha aqui Safado Safado bom, ó Rico Safado bom, ó Rico, rico anda assim, ó Quem é farsante anda assim Rico anda Olha lá, olha lá Tá sem manhã, joia Olha lá, ó Mas celular, o Guga Guguinha, né? Alô, me vi E aí? Banof O que é Banof? É banana construindo o nosso É? É né, Tô suando É, mano? É nada Então, tropa Resumidamente, esse foi o vídeo Você viu ali o MC Daniel Conhecendo o Gustavo Lima Tava tendo um evento, rapaziada Na casa do Rodrigo GR6 O Gustavo Lima foi E tinha alguns MCs da GR6 também Que acabou indo, rapaziada E o MC Daniel ali, tropa Acabou conhecendo ele E ficou muito feliz E você vê que o MC Daniel ali, rapaziada Qualquer lugar que ele esteja Ele sempre tá sendo uma pessoa muito engraçada Mas enfim, rapaziada Resumidamente, esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Vocês curtem, compartilham, se inscrevam Deixem o comentário de vocês, rapaziada É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau